Um grande abraço para você que está acompanhando a programação da TVA. A partir de agora você fica com o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito importante, um tema atual, que você pode apreciar através da reportagem, através do programa e você pode analisar. Quem sabe até uma solução você possa encontrar para isso. Nosso tema de hoje, apagão de mão de obra. É uma coisa muito simples hoje você conversar com o pessoal do Cine e ter no Cine uma relação de pessoas e de empregos, mas não fecha esse círculo. Esse círculo não é fechado porque a empresa precisa de gente qualificada. Existe a vaga, mas muita gente não tem qualificação suficiente para ocupar esse emprego. Eu vou discutir esse assunto com o economista Carlos Tramontini, que está conosco aqui, e vai dar oportunidade para que você conheça mais de perto este problema. Mas antes vamos acompanhar uma reportagem feita sobre este tema com a repórter Fernanda Fontoura. Comprometimento, responsabilidade, eficiência, quem contrata quer uma mão de obra de qualidade. Profissionais capacitados que venham agregar valores à empresa. Mas em Santa Catarina, assim como em grande parte do país, selecionar currículos se tornou uma tarefa difícil. O déficit de profissionais capacitados, comumente chamado de apagão de mão de obra, vem afetando negativamente muitos setores. Mas a preocupação não para por aí. Ao mesmo tempo, cresce o número de pedidos de seguro-desemprego. Em média, 24 mil pessoas por mês recebem o seguro-desemprego em Santa Catarina. Por outro lado, sobram vagas no mercado de trabalho, um mercado que está cada dia mais exigente em busca de qualificação. O Estado gastou no ano passado 902 milhões em seguro. Até outubro de 2012, foram 810 milhões de reais. Um número ainda extremamente alto e nós trabalhamos na direção de que isso possa diminuir à medida em que hoje o país vivendo o pleno emprego, e aqui em Santa Catarina não é diferente, nós possamos aí, ao invés de estarmos beneficiando esses trabalhadores através de seguro-desemprego, nós possamos fazer a reinserção deles no mundo do trabalho. Para tentar reinserir esses profissionais no mercado de trabalho, começou a vigorar este ano uma nova regra para a concessão do seguro-desemprego. Trabalhadores que solicitarem o benefício pela terceira vez em 10 anos deverão fazer um curso de qualificação profissional ou de formação. Se ele está migrando, está havendo essa rotatividade, quais são os problemas que ele está tendo? Será se é a qualificação dele que está em baixa e isso faz com que o empregador não fique muito tempo com ele? Se for isso, é a oportunidade que o trabalhador tem. Primeiro, de receber o seguro e além de receber o seguro, ele recebe um curso gratuito. Desafios também para o setor industrial. É o que mostra o mapa do trabalho feito pelo Senai de Santa Catarina. Até 2015, nós teremos necessidade de em torno de 7,2 milhões de trabalhadores. E aqui em Santa Catarina, nós também temos essa demanda qualificada. O Senai pretende duplicar até 2014 o número de matrículas em educação profissional para atender essa demanda. O que se sabe é que o setor industrial catarinense, a média de escolaridade desse pessoal é de em torno de 7 anos. Quando nos países mais desenvolvidos, essa média é de 12 para mais anos. E a escolaridade tem uma relação muito grande, muito importante com a produtividade. Por exemplo, o trabalhador brasileiro é um trabalhador que tem uma produtividade baixa. E esse é o momento em que o trabalhador tem que se dedicar e tem que alterar o seu comportamento. E aqueles que acham que o seguro é mais importante, não o é. Ele tem que ter a obrigação de saber de daqui para frente. Quanto mais tempo ele ficar afastado do mercado de trabalho, maiores serão as suas dificuldades de retornar e se reinserir no mercado de trabalho. Tramontinho, com toda a sinceridade e a experiência que você tem como economista, primeiro, muito obrigado por aquecer, atender o nosso convite. Tem emprego e tem gente pedindo seguro, desemprego. Qual é a realidade? Por que isso está acontecendo? Talvez a mão de obra que esteja sendo ofertada no mercado não seja adequada àquelas vagas que existem. Há um descompasso entre a necessidade de mão de obra e a sofisticação que essa mão de obra, que esses novos empregos exigem, e o processo de especialização que está ocorrendo no nosso país. O processo de especialização que se dá através do sistema educacional está bem aquém do exigido pelo mercado. O pessoal não tem interesse em se especializar ou, aquilo que ele já sabe, ele não tem interesse em acrescentar mais alguma coisa, ou seja, agregar valor ao próprio trabalho. Isso é comum no brasileiro? Eu creio que existem aí duas coisas. Existe um pouco de medo de perder algumas vantagens que existem na economia brasileira em termos de seguros, de garantias sociais, tipo a Bolsa Família. Então, eu lendo algumas reportagens sobre esses assuntos, estava claro na literatura que muitas pessoas preferem optar pela Bolsa Família a um novo emprego, porque têm medo de perder a Bolsa Família. Bom, mas isso demonstra a Bolsa Família hoje, tem um valor que pode representar para aquela pessoa muita coisa, mas na realidade é um valor irrisório. Se ele estudasse ou se ele aperfeiçoasse o que ele já sabe, poderia ter outro salário. Uma questão cultural. Mais uma vez vem a falta de cultura da nossa população, de parte da nossa população, tem melhorado, porém, muito gradativamente, que faz com que as pessoas tenham esse comportamento. E mais, que pensem apenas no curtíssimo prazo e não pensem no médio e longo prazo. Que, caso contrário, as pessoas iriam preferir um curso de especialização, um curso técnico, um curso oferecido pelo Senac, que a médio prazo abririam mais oportunidades para ele e, consequentemente, de vantagens salariais, do que optar, por exemplo, uma garantia de curto prazo, tipo Bolsa Família. Você sente que está recrudescendo essa história de não ter vaga e não é preenchida. Vagas, às vezes, são ofertadas durante dois, três meses e ninguém consegue suprir essa vaga. A tendência é piorar isso ou dá para resolver? Eu creio que, no curto prazo, a tendência é piorar. Por quê? Caso a economia brasileira retome o crescimento, coisa que parou nos últimos dois anos, nós temos crescido com taxas muito baixas, se o Brasil 2%, 1%, 1,5% este ano, se nós recuperarmos um crescimento de 4%, 5%, a tendência é que se agrave esse problema ao longo desse processo de crescimento. Por quê? Porque nós não fizemos a parte que deveríamos fazer que daria alicerce à possibilidade do crescimento. Ou seja, se nós crescemos, nós precisamos de mais mão de obra. E que tipo de mão de obra? Uma mão de obra mais especializada. Até porque a economia brasileira, inserida no mercado internacional, cada vez mais disputa com outros países que produzem bens sofisticados. Por mais que sejam pouco sofisticados os bens brasileiros, a tecnologia envolvida na sua produção exige uma certa formação da mão de obra. E, infelizmente, a economia não fez essa parte, o Brasil não fez essa parte. Deu um passo menor do que o próprio mercado. Isso quer dizer o seguinte, o empresário, de uma maneira geral, ele poderia, isso é apenas uma sugestão, uma ideia minha, e eu quero a opinião de um técnico sobre o tema, ele poderia contratar 10, 20 pessoas e, dentro da própria empresa, a que ele se especializou, especializar esses funcionários. O nosso empresário costuma fazer isso ou não? Eu acho que não poderia como deveria. E, na verdade, isso já está acontecendo no número significativo de empresas. O que é que faz o empresário? Hoje, uma parte significativa do patrimônio de uma empresa é a sua mão de obra. E, quanto mais especializada, melhor será a qualidade do produto e mais competitivo. Mais fácil de vender. Mais fácil de vender. E mais competitivo, porque o empregado, o funcionário, estando mais qualificado, ele consegue produzir com mais habilidade, com menos desperdício, fazendo com que o custo médio de produção daquela empresa caia também. Então, hoje, os empresários estão cada vez mais preocupados. E uma coisa muito elogiável é que eles não estão esperando mais o Estado, porque sabem que há o descompasso. Então, muitas empresas estão tomando a decisão de elas mesmas proporcionarem cursos aos seus empregados, de tal forma que consigam aquela mão de obra tão desejada. Você lembra Alcântaro Corrêa, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina? Numa entrevista que nós fizemos com ele, ele deu a seguinte declaração. Se eu for na janela do meu escritório e ver uma pessoa passando, caminhando normalmente, com duas pernas e dois braços, eu pego e vou ensinar ele a fazer aquilo que eu preciso na minha empresa. Nós estamos chegando nesse ponto? Estamos. Em relação à mão de obra especializada, sim. Já passamos desse ponto. Tanto é que é uma disputa muito grande. Existem vagas ofertadas e que não estão sendo preenchidas. Ou seja, os empresários querendo contratar pessoas, pagar salários e, por incrível que pareça, numa economia pobre como é a brasileira, embora em desenvolvimento, isso não é possível de ser concretizado. Por quê? Que esse empresário que tem essa vaga, que quer contratar, que quer pagar salários, não consegue em função de que as vagas que existem à disposição da economia são de baixa qualidade. Quer dizer, às vezes ele até tem capital para ampliar a sua empresa, mas ele diz, não, eu não vou fazer porque eu não tenho ninguém para trabalhar. Exatamente. Isso está acontecendo? Com certeza está acontecendo. Tanto é que nós temos importação de mão de obra de diversos países. Inclusive países europeus, a exemplo da Espanha, de Portugal, têm exportado mão de obra especializada para o Brasil. Por quê? Eles, diante da crise que eles estão vivenciando, eles têm visto o Brasil como uma grande oportunidade. E profissionais especializados têm vindo para o mercado brasileiro. Com a sua experiência em Santa Catarina, quais as áreas mais afetadas? Eu acho que todas as áreas são afetadas. Umas mais, outras menos. Desde a construção civil, a engenharia, a questão dos transportes, como comentávamos há pouco, a questão da própria medicina. Hoje nós temos um apagão na área de medicina, na área de pediatria. As pessoas não querem mais fazer pediatria, além do número baixo de médicos para a sociedade, com esse tipo de especialização. Então, em diversos setores, e mais que isso, essa falta de mão de obra, seja ela mais especializada ou menos especializada, demonstra que o Brasil, mais uma vez, cometeu o mesmo erro. O erro da falta de planejamento. Se nós quisermos crescer, nós temos que dar condições à economia para que ela possa crescer. E uma das condições necessárias para que isso ocorra é uma mão de obra qualificada e bem preparada. Seguro desemprego. Desemprego. Muita gente encara isso como um acomodamento da situação? Infelizmente, toda a rede de proteção social tem prós e tem contras. O número de pessoas consideram o seguro desemprego como um tipo de renda. E muitas vezes fazem até opção. É lógico que para que possa-se receber o seguro desemprego, é necessária uma demissão sem justa causa. Mas o que chama a atenção na economia catarinense e que há um crescimento em certas regiões do número de seguros desempregos pagos. E, por outro lado, nós temos também uma grande demanda de mão de obra. Então, nós temos desempregados e, por outro lado, pessoas querendo contratar mão de obra. E a pergunta se faz. Não fecha, né? Não fecha. Por que isso está acontecendo? Então, eu creio que haveria que se fazer estudos mais aprimorados para dar resposta a essa questão. Então, certamente, em alguns casos, e nós não podemos generalizar, a questão da rede de proteção social que existe através das bolsas, família, dos próprios seguros desemprego, no curto prazo pode influenciar esse tipo de comportamento, mas apenas no curto prazo. Até porque o seguro desemprego não é eterno. Ainda bem. Ainda bem. E até o próprio amor próprio do cidadão. A dignidade. A dignidade dele. A dignidade. Podendo melhorar. Nós vamos a um intervalo agora e depois vamos continuar a conversa com o Carlos Tramontim. Ele é economista e o nosso tema de hoje. Tem vaga, mas não tem quem possa ocupar essa vaga porque não tem especialização. O Espaço Cidadão volta logo em seguida. Voltamos com o programa Espaço Cidadão, que só tem na sua TVA. Nós estamos conversando com um economista e também voltado a ESAG, ligado a ESAG, Carlos Tramontim. Nosso tema de hoje, seguro desemprego, falta de mão de obra especializada. Na sequência do programa, vamos acompanhar mais uma reportagem de Fernanda Fontoura sobre este tema. Em Santa Catarina, o setor de tecnologia é um dos que mais sente a falta de qualificação dos profissionais. Um setor que é líder em arrecadação e pode deixar de faturar 115 bilhões de reais até 2015 por falta de mão de obra. Em todo o estado, são mais de 2 mil vagas em aberto para a contratação imediata. Esta empresa de Florianópolis contratou 511 profissionais só este ano e tem mais de 100 vagas permanentemente em aberto. Na verdade, a gente tem um grande desafio de preencher essas vagas. Em média, a gente tenta fechá-las num período de 30 dias e como nós vamos fechamos vários outros projetos com outros clientes, a gente tem abertura de novas vagas. Então, a gente fecha algumas vagas e logo a gente tem aberturas de novas vagas também. Outros setores que estão constantemente à procura de profissionais são o comércio, serviços e indústria de transformação. Entre os 36 maiores municípios do estado, Joinville liderou nos últimos meses o ranking de maior geração de empregos, seguido por Florianópolis e Chapecó. Em Chapecó, desde 2010, 5 mil vagas de trabalho estão em aberto. Os profissionais buscam se qualificar e buscam cargos melhores, não se sujeitando a atividades de base, como atividades de auxiliar de operação, assistente de produção e também o assistencialismo. Então, ao invés de buscar um trabalho que remunere da mesma forma que o seguro-desemprego, eles acabam optando por ficar no seguro-desemprego e depois que encerra-se o período, voltam a trabalhar. Esta transportadora de Chapecó está precisando de 30 novos profissionais. Para a gerente de recursos humanos, são vários fatores que estão dificultando a contratação. Falta mão de obra. A nossa região tem várias vagas em aberto, em vários segmentos. Então, várias empresas têm vagas em aberto. A gente acaba concorrendo com o mercado. O pessoal mais qualificado, hoje, o acesso à educação, cursos técnicos, graduação, ele aumentou bastante. Hoje, a tolerância dos jovens em permanecer no emprego por um, dois, três anos diminuiu. Eles entram na empresa por 30, 40 reais, eles mudam. Eles não buscam mais ficar certo tempo na empresa. Está muito fácil a troca. Então, são vários fatores que estão interferindo. Para suprir a demanda, algumas empresas usam a criatividade. Temos alguns exemplos de empresas aqui da região que têm contratado muitos haitianos. Algumas têm dado certo, outras estão tentando fazer dar certo, porque são pessoas que valorizam muito o trabalho. E estão baixando cada vez mais o nível de exigência na contratação. Antes exigia-se segundo grau completo, enfim. Agora está se baixando bastante o nível de exigência. Uma outra situação também que a gente vê as empresas com algumas alternativas é a contratação de presidiários. A construção civil também sente a escassez de mão de obra. Este empresário teve que mexer no bolso para seguir contratando. Para manter ou até contratar pessoas novas, a gente teve que adequar um pouquinho o salário, aumentar um pouco o valor, para que conseguisse contratar, porque o mercado estava muito disputado. Isso todo mundo fez, então acabou valorizando ainda mais o profissional da construção civil, que isso também é interessante, porque é um trabalho que a gente sabe que é pesado, um trabalho que é no dia a dia, que é no sol, que é no frio. Então a gente também tem que valorizar esses trabalhadores. Então a gente adequando o salário para eles, a gente conseguiu segurar uma boa quantidade de profissionais gabaritados para ficar na empresa. Estamos de volta com o Espaço Cidadão, seguro-desemprego, falta de mão de obra qualificada. Tem um município de Santa Catarina, Chapecó, que o índice de solicitação de seguro-desemprego chamou a atenção. Chapecó. Por que está acontecendo isso lá, se exatamente lá a oferta de empregos é muito grande? Me parece que é exatamente Chapecó que tem importado mão de obra do Haiti, se não me equivoco, em função da falta de mão de obra que existe naquela região. É um dado que chama a atenção, porque de fato é paradoxal. Porque o Haiti é um país muito pobre. Exatamente. Se por um lado existe demanda de mão de obra por parte das empresas, e por outro lado há um crescimento do número de seguro-desemprego pago, e uma terceira variável, há uma importação de mão de obra de outros países, e países que não são nem um exemplo de especialização de mão de obra, me parece que aí existe área para um bom estudo, para tentar chegar a uma explicação racional do que de fato está acontecendo naquela região. Afirmações sem estatísticas, criteriosamente levantadas, fica um pouco difícil de se fazer, porque de fato a equação não fecha. 2 mais 2 lá parece que é 5, não é 4. Porque o caso é o seguinte, se fosse mão de obra importada, vamos supor, da Alemanha, é outro nível, principalmente em nível de Europa, seria uma das principais. Importada do Japão é outro nível. Agora, do Haiti, nada contra o Haiti. É estranho isso. Agora, será que o empresário está aceitando esse haitiano lá porque é mais barato? Teria que se observar. Creio que não. Eu creio que diante da responsabilidade dos nossos empresários, em especial do ramo de carnes, que é bem característico da região. A agricultura, a agroindústria. Eu não creio que isso ocorra. Pode acontecer, como em qualquer tipo de atividade, um ou outro caso isolado. Mas o que chama atenção é exatamente esse aumento do número de pessoas solicitando o auxílio-desemprego. Isso revela que a proteção do Estado tem, talvez, funcionado como um mecanismo de acomodação e não um mecanismo de segurança às famílias. E se a proteção social está funcionando como um mecanismo de acomodação, ele, ao meu ver, como professor e como economista, deve ser revisto. Porque ele não deve funcionar para esse objetivo. E sim para dar uma segurança numa pessoa que mude de um emprego para o outro, por exemplo. Uma mudança curta, de curto prazo. E não fazer do seguro-desemprego uma fonte de renda. E, às vezes, não. Na maioria das vezes, o seguro-desemprego, o salário pago ali é muito inferior ao que ele ganhava. Exatamente. Muito inferior ao que ele ganhava. E daí tem as questões culturais. É lógico que, bom, mas estou ganhando um salário mais baixo, mas não estou trabalhando. Porém, não estou comprando, não estou adquirindo tudo aquilo que eu poderia adquirir. O padrão de vida dele caiu. Cai, cai. O padrão de vida dele cai. Bom, possivelmente, teria que se levantar os dados. Se isso está ocorrendo, deve estar ocorrendo exatamente naquele tipo de mão de obra menos especializada. Ou com menor grau de cultura. Até porque não acredito que uma pessoa que tenha um grau cultural adequado se comprometesse com um comportamento desse tipo. É muito estranho isso. É muito estranho. Eu queria que você explicasse, Carlos, por favor, como é que funciona o seguro-desemprego. Eu saí do meu emprego. Quantos meses eu tenho? Eu não saberia precisar exatamente quantos meses, mas o seguro-desemprego já é uma proteção que foi prevista na Constituição de 88 e ele é dado a todas as pessoas que perdem o desemprego sem injusta causa. Porém, ele é infinito. Eu não tenho a informação exata de quantos meses ele é pago. Se não me engano, são três com a possibilidade de renovar mais três, então. Bom, o Estado de Santa Catarina já gastou esse ano, com essa história de seguro-desemprego, mais de 800 milhões de reais. Isso se aproxima, ou já quase ultrapassa até o final do ano, os números de 2011. Como é que nós vamos sair dessa situação? É uma boa questão. Eu acho que nós vamos sair dessa situação com crescimento econômico. Agora, mais uma vez, as variáveis não fecham. Para ter crescimento econômico, tem que ter mão de obra. Eu preciso de mão de obra especializada. Então, eu creio que nós temos que ter um esforço muito grande na formação de mão de obra. E vejam bem, quando eu falo formação de mão de obra, não é a massificação da educação. A massificação da educação, a oferta de oportunidades para todas as pessoas no sistema educacional é muito importante. É necessário. Porém, nós não podemos descuidar da qualidade necessária. E o desafio não é manter a qualidade. É aumentar a oferta e incrementar a qualidade do serviço que é ofertado. Daí sim, nós teremos garantia de uma possibilidade de crescimento sustentável de médio e longo prazo. Muitas perdas econômicas para Santa Catarina com essa situação? Com certeza. Se a pessoa fica em casa com o seguro-desemprego, ele deixa de produzir muito mais riqueza que ficar em casa. Por quê? Em casa não faz nada, a princípio. A não ser que esses indivíduos que estão optando pelo seguro-desemprego, uma vez que é 3 mais 3, eles estejam optando por uma colocação no mercado informal. Então, ele recebe o seguro-desemprego e recebe mais algum tipo de remuneração do mercado informal. A partir do pressuposto da racionalidade, que é um pressuposto muito forte na teoria econômica, isso sim poderia estar ocorrendo. Por quê? Porque esse indivíduo está maximizando o seu ganho. Com uma oportunidade no mercado informal e mais um rendimento de curto prazo dado pela estrutura de proteção social do Estado. O setor de tecnologia sofre muito isso? Sofre. Sofre em função da existência, da inexistência de mão de obra especializada. Talvez o setor que mais sofre. Um dos setores que está sofrendo muito é o setor de TI. Quando fala assim tecnologia da informação, a gente lembra de telemarketing. Mas eu gostaria de salientar que é muito mais que isso. Quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente já lembra as questões de informática. Então, vamos generalizar a indústria da informática, a indústria da construção do saber, a indústria da acumulação do saber. Ou seja, nós só teremos condições de crescer, como país ou como Estado, se nós conseguirmos desenvolver conhecimento. E nós só conseguiremos desenvolver conhecimento caso nós tenhamos condições de formar pessoas com capacidade de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento e mais que isso, de divulgação desse conhecimento que se dá através do sistema educacional. Eu agora quero fazer uma pergunta só para o professor. Não é nem para o economista, é só para o professor. O nível dos alunos, de uma forma geral, lhe decepciona? Tem caído bastante. Eu sou professor de uma escola bem tradicional em Santa Catarina. É considerada uma das melhores escolas de administração do Brasil, que é a Escola Superior de Administração e Gerência, a ISAG. Sou professor lá desde 90 e tem me impressionado a queda contínua do nível dos alunos que estão ingressando na faculdade. Revela que a formação desses alunos tem sido deficiente. Bom, são quase 22 anos e você tem uma demonstração flagrante disso. Tem uma demonstração flagrante. A cada ano você sente que o nível é baixo. Sim, e não é uma constatação apenas do professor Tramontim. É uma constatação generalizada dos professores da nossa escola. Bom, eu tenho um minuto ainda e quero aproveitar para fazer uma pergunta agora para o economista. Eu não tenho 500 reais para comprar uma geladeira. Aí a empresa me oferece, não, você vai pagar essa geladeira em vez de 500 reais, você vai pagar 600 reais. Ela vai aumentar 20%, mas você vai poder pagar 10 vezes de 60. Como é que o economista encara isso? Faço economia para ter 500 reais ou compro em 10 de 60 reais? Na verdade, pagou 20% de juros. Eu devolveria com uma pergunta. O senhor consegue ficar 20% mais rico no ano? Não. Então não é um bom negócio. E eu acrescento uma outra coisa. Acrescento uma outra coisa. E o fato de você usar essa geladeira nesses 12 meses, como é que eu viveria sem a geladeira? Como é que o economista encara isso? Na verdade, a geladeira proporciona qualidade de vida, não resta dúvida. A resposta que nós teremos que conseguir em relação àquele consumidor que comprou a geladeira optando por pagar 20% de juros é esse preço que ele está pagando a mais justifica o bem-estar que ele está tendo? Talvez ele não conseguiria uma geladeira, de repente até de segunda mão, a um preço muito mais baixo sem ter que pagar essa diferença de 100 reais, talvez a diferença dos 100 reais ele consiga comprar uma geladeira usada e que atenda às necessidades dele ao longo do ano, até ele ter o capital necessário para comprar a geladeira sem pagar aquele acréscimo. Obrigado pela aula. Obrigado. Eu entrevistei no programa de hoje Espaço Cidadão, que só tem na sua TVA o professor, economista, professor da ESAG inclusive, Carlos Tramontim. Nós falamos sobre mão de obra qualificada e a oferta de emprego. Não está fechando a conta. Principalmente no Oeste Catarinense existem muitas ofertas de emprego, mas não tem mão de obra qualificada que possa ocupar essas vagas. O Espaço Cidadão volta na próxima semana, sempre pela sua TVA. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri